Olá, bem-vindos a mais um vídeo! A primeira coisa que você vai fazer é picar essas bananas e levar para o freezer por pelo menos uma hora. Pode fazer com a banana natural que também vai ficar muito bom. Bananas geladas, agora a gente vai colocar isso no liquidificador junto com meia xícara de coco verde e água de coco o suficiente para bater. Vou colocar aqui no liquidificador as bananas. Esse coco é um coco pequeno, eu estou colocando a metade do coco, é aproximadamente meia xícara. Lembrando que a xícara é 240 ml, mas assim, de pedacinhos de coco, não é ralado. A água de coco, eu vou colocar meia xícara, 120 ml, mas se precisar pode colocar mais. Se a água do coco for pouca ou não tiver água de coco, você pode colocar água normal ou um leite de sua preferência. Aí agora é só bater muito bem. Eu também não usei açúcar, mas se você gosta de uma vitamina mais docinha, é só acrescentar açúcar. E esse foi o nosso vídeo de hoje, muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!